No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio o secretário de segurança de Guarulhos, o vereador tucano Geovã Passos. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. Quero mais uma vez agradecer o convite de participar do seu programa. Obrigado pela presença e ontem à tarde chegou na Câmara o projeto de reestruturação da GCM. O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, primeiro eu quero parabenizar a todos que fizeram esse trabalho, o Pedro, o Leandro, o sindicato, todos os integrantes da guarda que fizeram parte dessa comissão, o secretário Adam Kugut, da gestão de toda a sua equipe, o secretário de Previsão, o Nilce que começou esse trabalho lá atrás. Então todos aqueles que se empenharam, principalmente o nosso prefeito Guti, que cuidou disso também de perto para que isso pudesse acontecer. E ontem, graças a Deus, já deu entrada lá na Câmara e agora vamos aguardar a deliberação do projeto e a votação para que isso possa ser sancionado aí e todos os guardas possam receber essa sancionada. Mas secretário, a informação que eu recebi é que o projeto será deliberado, mas votado somente em agosto. Talvez devido ao tempo que se tem, chega-se na Câmara, nós sabemos que tem que ser primeiro deliberado para depois ser votado. Mas eu vejo assim, Pedro, eu acho que com tudo o que aconteceu, uma minuta pronta, vem a segunda, vem a terceira, isso aí, demandou muito tempo e o governo trabalhou firme e forte para que isso acontecesse o mais rápido possível. Eu quero agradecer também a compreensão da tropa, que soube compreender o momento que estava acontecendo e o que hoje eu acredito. sendo, a Câmara entra em recesso e sendo votado em agosto, o que eu acho que a tropa nesse momento vai entender é que realmente, já estando na Câmara, sendo votado e sancionado, isso é uma garantia maior para todos eles, para que também não tenhamos problema de lei. Eu acho que isso aí a gente tem que entender direito também, porque tem outras coisas do projeto também, para depois isso ficar parado. Profissão, estamos com problema no Facebook? Está voltando. Então, estamos somente no ar pela rádio e pela TV, está ok, pessoal? O pessoal do Facebook aí está com um problema. Fala, Bifílio. Pedro, tem uma pergunta aqui, jogador Deliceu Ferreira, presidente do Conselho da UPA São João, pede ao secretário de providências na presença da GCM na unidade. Passaram aqui a última vez, dia 15 do 6, e a base da GCM fica na Praça Estrela, a menos de 300 metros da unidade, não custa dar pelo menos uma passada. Verdade, né? Pela proximidade? Não, com certeza. Inclusive, o inspetor que comanda ali é o inspetor atuante, o inspetor Adjomar. Vamos estar passando essa demanda para ele, para que ele possa realmente verificar o livro, que temos o livro de Ronda ali. E quero agradecer por esse município de Adisseu, que está passando isso para nós. Mas, com certeza, assim que chegarmos na secretaria, já vamos entrar em contato, para que realmente possa estar passando lá a Ronda. Agora, secretária, minhas fontes me dizem que, além de ser votado somente em agosto, parece que esse plano de carreira será implantado somente em novembro. Por quê? Bom, como entrou o projeto ontem, então vou ler direitinho, para até entender, para ver se a lei diz que, depois de votado, tem X tempo para ser sancionado. Como a carência. Segundo, tem o grupo também do 66, que também, acho que em outubro também já dá data, e aí iria todo mundo. É outra, talvez, isso também está acontecendo e isso seria positivo, porque aí também não tem problema. Entra o 66, entra todo mundo e aí não tem problema de se parar na justiça. Deixa eu me esclarecer, 66 são os guardas que já conseguiram judicialmente uma ascensão, né? Isso, eles tinham direito a uma promoção que não foi nesse governo, está certo? Isso foi barrado e eles entraram na justiça e eles ganharam. Então, para conseguir outra ascensão tem que dar um prazo até outubro. Exatamente, tem que ter a carência aí também, porque aí eles também entram na lei. E eu acredito, e isso eu não vi no projeto, mas se for, eu acho que também os guardas terão a certeza que isso estará valendo, né? Não vou dizer a data X, se é o duplo, se é o setembro, novembro, mas que para mim seria interessante, ou para mim, desculpa, para a categoria, porque estão todos contemplados, não tem problema de ninguém amanhã entrar na justiça para se brecar, algo que a tropa está ansiosa, está aguardando há tanto tempo e são todos merecedores disso o mais rápido possível. É, o melhor cenário então é o projeto sendo votado em agosto, entrando em vigor em novembro, sem ninguém questionar na justiça. Se alguém questionar na justiça, aí emperra de uma vez. Exatamente, então eu acho que acontecendo isso, falta de ser, mas entendi isso aí, aí não tem problema para ninguém. Tudo ok aí, produção? Ok, estamos lá, Rádio Imprensa FM 102,5, TV Guarulhos em dois canais, canais 3 na net e 508 na TV, vivo. E estamos lá também pelo meu Facebook, deu uma paninha aí, mas tudo bem. Fala aí, Virgílio. Pergunta do Ronaldo, secretário Gilvan Passos. Quando virão as ascensões, de verdade, uniformes de rádio digital da GSM? Bom, uma parte do uniforme já chegou, quero inclusive agradecer e parabenizar o inspetor Everton e toda a sua equipe, já está sendo distribuído, ok? Algo que fazia muito tempo, anos que não tinha, né? E chegou e o inspetor Everton, ele já está distribuindo conforme está chegando as demandas das inspetorias. Rádio digital, nós acreditamos que até a primeira semana aí de julho já está funcionando, estamos com três equipes da empresa que ganhou a licitação. Diga-se de passagem que só na justiça ficou nove meses, porque a empresa que perdeu, entrou na justiça e ficou quase um ano parado, mas a gente acredita que até a primeira semana de julho, aí se Deus quiser, o rádio digital também está funcionando. Eu acrescento, acrescento só a situação do armamento da GSM, como é que está? Armamento, graças a Deus, recebemos 226 pistolas, 380 novas aí para a corporação, praticamente toda a nossa tropa já ainda falta, claro, uma parte que ainda está trabalhando com o revólver calibre 38, mas hoje, graças a Deus, já é uma minoria e nós pretendemos já fazer também uma compra para sanarmos e toda a nossa tropa está com revólver calibre 38. Inclusive, quero aproveitar essa pergunta, Virgílio, e dizer, Pedro, que depois estaremos ajudando aí as guardas municipais de Arujá e Itapaxetuba com os nossos revólveres calibre 38. Houve um acordo aí lá no Condemate, onde o nosso prefeito também faz parte, o prefeito do GUT, onde foi pedido que lá nem isso eles têm. Vão doar? Nós vamos doar algum armamento para lá, para as guardas lá, o revólver calibre 38, nós não vamos usar mais, porque está sendo trocado pela pistola 380. Não seria bom o GSM ter a arma de reserva, a segunda arma? Não, nós vamos ter uma segunda arma, mas não com o GSM, na nossa armaria, para se dar um pane, se precisar trocar, se precisar acontecer alguma coisa, certo? Não, mas eu digo... Ah, mas a legislação não permite isso, é uma arma só. Inclusive, você não pode nem, isso não é só GSM, qualquer agente de segurança, ele não pode sequer trabalhar com duas armas, vamos supor, eu vou trabalhar com um revólver calibre 38 com a minha pistola 380. Eu já vi vários. Na guarnição... Eu já vi vários. Ah, o que pode acontecer na guarnição, na viatura, você ter um outro tipo de arma, uma calibre 12, por exemplo, isso é permitido. Mas eu vejo muitos policiais com, às vezes, um calcanhar com um revólver 38. Opa! Não, estou dizendo que a legislação... Entendi, entendi. Bom, sumiu a pergunta daqui, não sei como, mas o Paulo Terrível, é isso, Carla? Ele havia perguntado sobre aquele container que colocaram lá do Polishopping, se vai virar uma base da GSM. Ali, desde o início, Pedro, que foi colocado, foi bem explicado que hoje o que acontece? Não só aqui da cidade de Guarulhos, como do Estado. Hoje, a segurança pública tem trabalhado em ter mais viaturas, fazendo ronda do que policiais, guardas... Imobilizados. Exatamente, porque não adianta, então está lá essa base, tem dois guardas ali dentro. Se acontecer alguma coisa, não, nós não podemos sair, porque nós temos que cuidar do prédio. Não podemos atender a ocorrência. Vamos discar um 53 ou vamos discar um 90 para vir uma viatura? Não. Então é melhor termos esse efetivo na rua. Ali nós estamos usando, sim, porque todos os dias tem uma guarnição que acompanha a fiscalização da SDU. E ela está sendo usada. É uma base de apoio, aonde os guardas ficam ali, aonde os próprios fiscais também ajudam ali e de final de semana também fazem estacionamento. O que eu não posso e eu não tenho nesse momento não é que nós não queremos, nós não temos o efetivo. É de ter fixo ali. Secretário, eu estive em Lisboa recentemente e me chamou a atenção, eu vi somente uma viatura da polícia, né? Eu perguntei lá para os moradores e diz o seguinte, que há muitos policiais apaisana em viaturas descaracterizadas. O senhor acha isso viável aqui em Guarulhos? É, eu acho assim, o preventivo, na verdade, quando você vê o policial fardado, o guarda fardado, isso dá uma segurança maior. Até para, veja, você estava visitando ali Lisboa, você ficou olhando e falou, poxa, nem a viatura. Não, não vi isso. Você não teve aquela sensação de segurança. Então é diferente. Eu concordo com o serviço reservado, que é feito sim para você poder levantar determinados tipos de ocorrência e passar para quem de direito. Isso eu concordo. Mas eu acho que o preventivo, o ostensivo ali... A visibilidade é importante. A visibilidade é importante porque a pessoa passou, ele olhou aquilo lá e não vai querer cometer um delito ali. Então, qual a visibilidade? Olha, mais três participações aqui. O Douglas Maggio, ele disse que na praça, ao lado do Hospital Bom Clima, que também é próximo ao Paço Municipal, todos os dias usuários de drogas pedem mais atenção da agência... Não é o caso da Soiama lá, produção? Não acho que é, né? Ali perto do Hospital Bom Clima, é isso? Sim. Onde é que é? Perto do Hospital Bom Clima e perto do Paço Municipal. É, o caso Soiama ali. Ah, sim, sim, sim. Nós já fizemos uma operação ali junto com a assistência social. Isso. E eles vão embora, ficam 15 dias sem aparecer, mas depois infelizmente voltam. E outra coisa, quando é esse tipo, nós temos que fazer acompanhado com assistência social. É, lembrando aqui que a vereadora Gerilda revelou, revelou, não, ressaltou, melhor dizendo, que fecharam o albergue municipal na região central, né? A assistência social precisa achar um outro albergue, né? Na região central. O que mais, Virgílio? A diretoria do Conselho de Segurança do Cumbica convida para reunião ordinária, hoje, né, 27 de junho, às 19h30, no Colégio Exata. O que mais? Conselho de Cumbica, mais uma pergunta aqui. Pergunta por que a base da GCN foi desativada nos... dentro do bosque de Chico Mendes, é isso? Chico Mendes, é isso? Não, é, bom, pelo menos quando eu assumi já não tinha a base ali no Chico Mendes. Vou verificar o que nós temos feito aí no Chico Mendes. Nós participamos de reuniões ali com a direção da escola, ali, do meio ambiente, chefe de gabinete, enfim. Temos sim rondas lá, onde nós temos rondas, inclusive até na hora do fechamento do portão, se tem o acompanhamento da guarda municipal. Agora eu volto a dizer, nós temos um grande problema de efetivo. Se todo mundo falar, não, nós queremos uma base aqui, uma base aqui, uma base aqui, uma base aqui, não, nós não teremos mais viatura na rua. É, todo mundo quer uma base, é que nem Ferralia, fica perto de casa, mas não quer saber também, e o policiamento da rua. Exatamente, como é que fica? Agora falta, é, está faltando um pouquinho de atitude também, né, falta atitude às vezes. Por exemplo, eu acho que a Polícia Militar perdeu a identidade com o Guarulhos, o secretário. O senhor tem acesso, tem relacionamento com a PM? Eu tenho, inclusive o Coronel Marco Antônio, que assumiu o CPA e o M7 agora, quero até parabenizá-lo, tem feito um trabalho, mas hoje nós passamos, o grande problema também da PM hoje, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, é efetivo. A cidade, ela é grande, é isso, as demandas, elas aumentaram. Quando se pega uma ocorrência que vai para uma delegacia, infelizmente uma viatura fica uma hora e meia, duas horas apresentando uma ocorrência, é uma viatura menos na rua, e isso a população sente aquela falta da viatura. Mas temos feito, inclusive temos operações aí marcadas em conjunto para fazermos todos os movimentos. Agora, secretário, estão perguntando aqui se GCM tem direito aos 115. Então, o departamento responsável por isso já fez uma consulta na Secretaria de Justiça, tem um PA aberto, então, o entendimento desse departamento. Aquele GCM que trabalha de segunda a sexta, por exemplo, nossa ronda escolar, tem direito aos 115. O pessoal que trabalha interno, tem direito aos 115. Agora, a pergunta que foi feita para a Secretaria de Justiça se manifestar é, o GCM que trabalha 12 por 36, já tem direito a duas folgas também, se ele também tem? Então, não estou aqui dizendo que eu sou contra. Entenda bem, Pedro, que nós vamos fazer o que a lei permite. E quando vem a resposta da Secretaria de Justiça, será passada toda a tropa a isso. Ok. O secretário, o senhor falou sobre ronda escolar. Minha preocupação é com os estudantes, as crianças das escolas. Por exemplo, eu citei aqui, a semana passada, aqui na escola onde o meu filho estuda, esse edual, duas salas foram incendiadas durante a festa junina. Caramba. Vamos lembrar do caso de Suzano, após esse caso, o que foi efetivamente feito pela GCM, pela Segurança das Escolas Municipais, né? Sim. Não só hoje a ronda escolar, como todas as viaturas que trabalham na rua, elas estão dando uma atenção especial às escolas municipais e à PM, às escolas estaduais. Agora, é claro, nós temos uma grande demanda, nós temos várias escolas na cidade e às vezes não dá para uma viatura passar em dez escolas ao mesmo tempo. Porque, diga-se de passagem, não é ser, eu sempre digo, eu trabalhei na ronda escolar, na época da PM, e a gente brincava, não é simplesmente um colecionador de carimbo. Porque simplesmente eu posso entrar numa escola, por exemplo, o Pedro é o diretor, é o secretário, tal, 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 carimbo aqui. E eu vou embora. Não, eu acho que o interessante é exatamente você parar na porta, conversar com a direção da escola, o horário da saída, detectar se está tendo um problema ali e se fazer para que a população possa ver que realmente a polícia se faz presente. Então, todas as viaturas hoje estão ajudando nas rondas de escola. E, se me permite a sugestão, orientar a direção da escola a norma de segurança, manter o portão fechado. Manter o portão fechado, exatamente. Perceber pessoas com atitude suspeita, exatamente, estranha, próximo, no horário da saída, porque geralmente ele chega 20 minutos antes, meia hora antes, para esperar realmente a saída dos alunos. Agradecer ao Zinho, que está me mandando uma mensagem, que eu estou um gato com essa gravata. Obrigado, Zinho. Obrigado pela audiência. Eu estou informando aqui que o caso do Soiama, Pedro, é o lado do sexto DP. Sexto DP, bom clima. Deu um bom clima. Bom clima, bom clima. É outro, outra rede. É, outra mensagem. A Bia do Cabo Sul, queria saber se no Cabo Sul nunca vai ter uma base da GCN. É, o pessoal que é base, né? Bia, ali cabe sim uma espetoria, depois de um concurso público, de aumentarmos o efetivo, de colocarmos ali. Hoje, Pedro, eu digo assim, é melhor nós termos umas duas viaturas fazendo ronda aí na região, do que você só ter um posto fixo. Mas nós temos sim já pedidos lá, não só para a região do Cabo Sul, nós temos acho que mais de 50 pedidos de instalação de base da GCN. A secretária, na minha opinião, a maior ferramenta, como é do bandido, para o policial deveria ser a moto. Sim. A moto, nós temos um planejamento efetivo de moto? Nós temos 25 modos nossos aí, trabalhando só da GCN, fora os da PM. Porque a PM tem o Arrocan, né? A Arrocan, a Arrocan. Nós temos modos também, não só no nosso Getran, mas no Romu também nós temos os nossos guardas ali de moto. Secretário, eu me lembrei que o prefeito Guti, num discurso lá no Bosque Maia, estava indignado que a inspetoria da GCN do Bosque Maia estava dentro do banheiro. Continua dentro do banheiro? Então, até, quero aproveitar esse momento, hoje já se tem uma empresa, um parceiro, para fazer a construção, já tem-se o projeto, o prefeito Guti tem nos cobrado isso, mas tem um conselho que faz parte ali do Bosque Maia, que não se pode construir nada, enquanto este conselho não se reúne e delibera. Já foi feito duas reuniões, inclusive o secretário Ábido participou, eu participei de uma das reuniões, o secretário de Cultura tem nos ajudado nisso. Então, nós estamos aguardando a deliberação. Então, esse é um conselho independente, não é do governo, ele se reúne, porque é um bem tombado, o que pode se fazer, o que não pode se fazer. Então, nós não podemos começar a obra antes de termos essa liberação. Mas é tão difícil esse conselho chegar a uma conclusão, sim ou não? Inclusive, eu quero ver se até a semana que vem, que é o prazo que foi dado, se nós já conseguimos essa resposta positiva. Mais alguma coisa aí, Vivi? Não. Ok, obrigado, secretário João Passos. Vamos recapitular tudo, então? O projeto já está lá na Câmara, deverá ser deliberado hoje. Pelo que eu apurei, deverá ser aprovado em agosto e deverá ser implantado em novembro, para não haver questionamento jurídico ou judicial, como que é? É, eu acho que, vou até também ver, você deu essas informações, realmente ver isso, porque o que eu acho importante é que realmente, se é novembro, para não ter problema de justiça, para ficar parado essa ascensão, eu acho que é viável, eu acho que a própria tropa vai analisar isso, qual o risco que a gente corre, isso, eu vou verificar como você está dizendo, né Pedro? Corre-se o risco de se for em agosto, em setembro, alguém entrar na justiça, empregar tudo e ficar mais um ano, dois anos, ou se for em novembro, ninguém entra na justiça, porque é contemplado todos. Eu acho que também é maleável, uma situação que se é para aguardar mais um mês, é positiva. O senhor havia falado que abriria concurso. Sim, inclusive isso já está na gestão, é que nós nos concentramos primeiro na ascensão, porque não dava para você abrir um concurso público sem antes resolver o problema da ascensão. Resolvendo o problema da ascensão agora, a gestão dará continuidade aí, para que a gente possa fazer o concurso. É uma determinação do prefeito. Obrigado, secretário. Eu te agradeço, um grande abraço, bom dia a todos. Sete horas e trinta e seis minutos, o Sebastião Bispo já está pelos bastidores, vamos a um rápido intervalo, produção. Obrigado. 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 Obrigado.